Olá amigos, eu vou cantar o primeiro louvor que eu aprendi no violão Faz um milagre em mim Como o Zaqueu Eu quero subir O mais alto Que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar tua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, oh paz Sou pequeno demais Me dá tua paz Pago tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com a minha estrutura Mexe com a minha estrutura Sará todas as feridas Ensina a ter santidade Quero amar somente Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Amém 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 Amém